Fala pessoal, tudo bem? Alexandre Silveira aqui, mais um vídeo, dessa vez muito feliz. Conseguimos, conseguimos a medalha de Mercado Líder. Gravamos na sexta-feira aquele vídeo, sexta-feira foi dia 7 de fevereiro de 2020, e no sábado a gente recebeu um e-mail, faltava uma venda de mil, dois mil e poucos reais, e vendemos duas impressoras no sábado, e aí dentro do nosso e-mail chegou uma mensagem do Mercado Líder avisando, eu vou mostrar para vocês aqui na tela como é que é. Vamos para o e-mail. Está aqui, olha. Você é o Mercado Líder, parabéns, você é o Mercado Líder, você faz parte do programa que reúne os melhores vendedores da comunidade. Aproveite todos os benefícios e saiba mais. Cliquei aqui, e aqui ele está falando para a gente sobre a próxima medalha, que é o Mercado Líder Gold. Então quando você atinge uma medalha, começa a corrida para a próxima medalha. No total são três medalhas, Mercado Gold e a Platina que falta ainda para a gente. Então eu não vou ler todos esses benefícios aqui, tudo o que a gente consegue, mas vamos dar uma olhada na nossa reputação. Olha que interessante. Para ser Mercado Líder Gold, falta ter 61 vendas em três meses. Atualmente você tem 89 vendas, então isso aqui já está resolvido. Agora o que pega é só o valor das vendas. Então assim, eu preciso ter nesse mesmo período, de três meses, mais um mês corrente, o total de 125 mil reais de venda. Quando eu atingir 125 mil reais, aí sim a gente vai ter a medalha Gold. A gente tem uma outra conta que eu administro, que é Gold, tem uma outra que é Platina. Então hoje a gente tem conta administrada aqui por mim em todas as medalhas, todas as categorias. Então isso aqui é simples, é só vender mesmo, tem que ter produto, tem que ter preço, tem que ter persistência, tem que fazer bom anúncio, boas fotos. E aí você consegue chegar nesse patamar. Eu cheguei nesse patamar vendendo papel. E claro, a impressora me ajudou a dar um empurrãozinho. Mas eu vendi durante anos somente papel no Mercado Líder. Então está aqui a nossa régua, reputação. E deixa eu mostrar uma curiosidade para vocês. Agora a gente já é tratado diferente, pois temos medalha. Então toda a minha venda está disponível para antecipação. Se eu precisar desse dinheiro, eu clico em antecipar. Então aqui eu tenho 15 mil disponível para antecipar. Deixar na minha conta. Eles vão mostrar aqui o valor dos juros, quanto é que eu pago. Existem casos que é necessário, né? No meu caso eu vou esperar pelo recebimento. Quando o cliente receber o equipamento lá, já libera aqui para mim o pagamento. Então vamos aguardar um pouco. E aqui, mostrar para vocês as vendas que fizemos no final de semana. Porque tem a ver com os anúncios do classificado que a gente configurou. Então aumentou bastante a venda. Vendeu duas impressoras E-Tex, vendeu jogo, vendeu arbox, vendeu copo, outras E-Tex. Então, para vocês verem que o anúncio fez efeito. Beleza, galera? Um abraço. Até o próximo vídeo. Fica com a gente. Tchau. 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 Tchau.